Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Paws4U, eu sou o Luís e no vídeo de hoje vamos estar a ver o que eu andei a comprar nas últimas semanas sim, é verdade, últimas semanas, não tem havido vídeos no canal, vocês já viram o de sábado e este é o de quarta e portanto eu não vos mostrei no sábado novedades que eu tinha comprado para a minha coleção e hoje vou-vos mostrar tudo o que eu andei a comprar nas últimas semanas que não andei a fazer vídeos já agora, não andei a fazer vídeos porque estive a trabalhar numa plataforma a plataforma supostamente esta semana ou na próxima vai ser lançada portanto estejam atentos às minhas redes sociais porque é por lá que eu vou anunciar isso e também vou fazer um vídeo a explicar como é que a plataforma funciona e espero que corra tudo bem como eu estava a dizer, pops que eu andei a comprar durante as últimas duas, três semanas pops que se calhar um deles vocês já viram se me seguem no Instagram e no Facebook se não seguem então vocês não sabem o que é que eu estou a dizer algumas destas coisas foram particulares, outras foram numa loja, outras foram noutra portanto há aqui um mix de coisas, eu já vos vou mostrar tudo algumas delas não vou fazer unboxing, vou a ficar para um vídeo mais à frente porque são mesmo algumas coisas, é tão também considerável e portanto o vídeo ia demorar muito tempo e antes de irmos então a essas coisas, não se esqueçam de subscrever o canal e deixar já aí o like no vídeo para chegarmos então aos 500 subscritores estamos mesmo muito perto e espero que consigamos chegar aos 500 subscritores sem mais demoras, vamos então ver o que é que eu andei a comprar nestas últimas semanas Ora muito bem, como vocês devem saber, eu sou um fã e adoro as t-shirts da Funko as poptees e há pouco tempo eles começaram a produzir estas em Portugal e são números europeus, portanto se vocês gostam também destas t-shirts vocês podem adquirir em várias lojas portuguesas a preços mesmo muito bons todas elas vêm geralmente acompanhadas de um pop há também destas t-shirts que são apenas t-shirts individuais, sem pop também são muito giras, mas geralmente as lojas têm à venda t-shirts que vêm com pop esta foi uma que eu comprei há pouco tempo eu não tenho o pop porque realmente não gostava muito do pop que é o dragão, mas adorei a t-shirt e sempre quis tê-la e esta foi uma oportunidade que eu quis mesmo agarrar portanto isto foi comprado na Funkaholic e vou fazer um vídeo em mais detalhe desta e da outra que já vou mostrar agora mesmo e a outra é então esta aqui como vocês podem ver que é do Kylo Ren portanto, este traz um pop lá dentro que é este pop e traz também a t-shirt o pop é Go In The Dark como vocês podem ver ali pela imagem há aquela coisa vermelha à volta dele e portanto o Kylo Ren é um pop ou é uma personagem que eu nunca tive na coleção mas que sempre quis eu já quis ter este, mas a versão normal depois quis ter a versão com som nunca cheguei a comprar e bem, finalmente comprei este pack que tem a versão Go In The Dark e também tem a t-shirt este e a outra t-shirt vão ser num vídeo muito em breve portanto estejam atentos aqui ao canal e não se esqueçam de subscrever tal como a outra t-shirt este aqui também foi comprado na Funkaholic agora passando a um tema que vocês sabem que é muito recorrente aqui no canal e 3 segundos para vocês adivinharem o que é Harry Potter, sim certeza que vocês adivinharam porque é mesmo recorrente e acho que dá para perceber por aqui, por estes pops que aqui estão, não é? não só os que têm mais destaque se calhar tenho que mexer esta prateleira para aqui que é o que aparece mais no vídeo se calhar e ah, se calhar vou ter que fazer isso vou ter que repensar como é que tem isto aqui muito bem, adiante Harry Potter, dois pops novos e... deves-vos dizer que nunca pensei que ia comprar este pop com este sticker portanto, já vos vou mostrar o que é Ora, muito bem é este senhor Harry Potter que é um exclusivo da Barnes & Noble e como é que eu tenho isto aqui na mão? bem, muito provavelmente vocês já adivinharam, não é? veio dos Estados Unidos este pop veio dos Estados Unidos no entanto foi comprado na Funkaholic e Clube mas basicamente conseguiram comprar umas unidades mandaram-me para cá e perguntaram se eu estava interessado em comprar uma delas e eu como é óbvio disse que sim, não é? Harry Potter, eu compro Sinas e Harry Potter, eu adoro Sinas e Harry Potter é isso, e portanto é exatamente essa razão que eu tenho então este pop aqui com este sticker se não me engano acho que vocês podem encontrar este pop na Europa ao GURES se calhar na Double Box Toys se calhar na Austrália vocês conseguem arranjar na Pop Culture não sei é algo que vocês têm que ver não sei se este pop vai acabar por vir para Portugal para as nossas lojas não faço mesmo a mínima e por isso mesmo é que eu decidi comprar este pop a Funkaholic tendo eles mandado vir da América em unidades mesmo muito, muito, muito reduzidas vamos lá tirar então o pop da caixa e ver os detalhes do mesmo e pronto cá temos então o nosso Harry Potter exclusivo da Barnes & Nobles é o primeiro pop que eu tenho com o sticker da Barnes & Nobles aliás eu tenho praticamente tudo com stickers europeus só tenho ali mais um pop que é com o sticker da Hot Topic de resto é tudo com stickers originais europeus já, originais europeus já, este pop aqui é exclusivo como eu já lhes disse várias vezes é referente então a um momento praticamente final do filme a altura em que o Harry então tem ali a varinha que não é dele ok? porque a varinha dele supostamente partiu eu agora não tenho a certeza se nos filmes eles mostram isto mas supostamente a varinha dele partiu se não me engano nos livros na história mesmo depois quando ele mata o Voldemort ele ganha aqui então a varinha de sabugueiro se não me engano acho que é assim que se diz e com esta varinha que é a varinha mais poderosa do mundo ele consegue reparar a varinha dele uma coisa super impressionante ele consegue reparar a varinha dele e então ele passa basicamente a ter só a varinha dele e ele destrói já não me lembro bem o que é que ele faz no livro com a varinha de sabugueiro sei que no filme ele parte ela em 12 e joga pela muralha abaixo não me lembro do que é que acontece no livro no entanto vocês podem ver aqui que ele tem então as duas varinhas esta de sabugueiro que era do Dumbledore e depois o Voldemort ficou e então passou por Harry e ele destruiu a mesma e tem aqui então a outra varinha também a roupa dele como vocês podem ver é uma roupa mais casual não é no outfit da escola porque é no último filme ele andava basicamente a fugir do Voldemort e a tentar matar todos os Orcruxes tem aqui uns relevos na roupa que eu acho que dá um toque completamente diferente ao pop e muito muito mais fixe tem ali também então a camisinha dele eu acho que está mesmo muito muito bom mais uma vez como todos os Harry's a ondulação no cabelo também está super porreira vejam só a cor também está muito fixe temos ali a característica cicatriz como eu já vos referi em alguns vídeos agora passou a ser branca por alguma razão ou tem assim uma cor meio esbranqueceada o detalhe dos óculos e portanto é isto o pop eu acho que está super fixe e fui uma grande adição aqui para a coleção já começa a ter demasiados Harry's eu tenho que começar a dar uma olhadela aqui a isto e eu acho que não vou vender nenhum é o problema de toda a gente que coleciona Harry Potters é basicamente Harry Potters o próximo pop que tenho de Harry Potter que não é um Harry Potter porque não podem ser só Harry Potters é então este Tom Riddle este Tom Riddle é um pop que vocês também encontram pela Europa acho eu sim encontram porque aqui o sticker é de Special Edition não é? agora não sei esse encontro com muita facilidade vocês têm a versão normal e a versão normal vocês encontram já com alguma facilidade sim que é basicamente o mesmo pop mas com as cores normais e este aqui é uma versão especial com cores de sépia em tons de sépia que na minha opinião até faz um pouco de sentido que é como no filme se ele ainda estivesse a ganhar cor por assim dizer ainda estivesse a absorver o poder para se transformar estou a falar do segundo filme para aqueles que não estão familiarizados com Harry Potter vão dar lá uma olhadela portanto vamos lá tirar então o pop aqui da caixa mas antes de lá irmos este pop caso vocês não saibam é um pop assim um pouco mais antigo como vocês podem ver é da mesma wave aqui do que aquela Hermione que eu já trouxe aqui no canal vocês podem ver aqui em cima se ainda não vir é um vídeo mesmo super antigo foi o segundo vídeo do canal portanto este pop já tem mesmo algum tempo no entanto eu não tinha nenhum Tom Riddle nem tenho nenhum Voldemort espero conseguir aquilo exclusivo da pop na box aquilo que é com a Nagini à volta gosto imenso desse e portanto este aqui fazia sentido na coleção vamos então tirar o pop da caixa e ver os detalhes ora aqui temos então o nosso Tom Riddle eu adoro aqui os detalhes do cabelo porque o Tom Riddle era aquele aluno exemplar como se calhar vocês sabem era assim tanto ou quanto profissionista era extremamente poderoso e talentoso e portanto eu acho que aqui o cabelo também está muito fixe e tem um detalhe super interessante eu não sei se todos os pops sepia são assim mas este sente-se diferente pelo menos no cabelo o cabelo sente-se diferente do que o normal e é um toque que eu por acaso até gosto apesar de achar que é estranho este pop eu comprei num particular não foi em nenhuma loja porque como estava a dizer eu acho que é um bocado difícil de arranjar em termos de cores acho que é evidente que não há aqui muito a dizer tendo aqui na parte da frente porque isto como é em tons sepia a cor perde-se aqui um bocado mas a roupa aqui ainda tem algumas cores eu gosto aqui da cor da varinha que não se perdeu é ali aquele castanho gosto também aqui da cor da gravata ali por trás e também aqui das calças eu acho que os contrastes estão muito bons e o pop também está muito muito giro mais uma vez não tem assim muitas cores a cara como vocês podem ver é muito a puxar para o branco mas acho que o pop em si está muito fixe e o sepia aqui até faz muito sentido ao contrário do sepia no Sirius Black que é a versão de Chase daquilo que eu também já trouxe aqui ao canal se vocês quiserem ver aqui em cima se ainda não o viram não percebi porque é que o Chase é sepia podiam ter feito outra coisa qualquer mas it is what it is Funko faz o que quer e portanto aqui temos mais um sepia e este sim eu já gosto bastante o próximo pop que tenho para vos mostrar é então de um tema que eu acho que muita gente não se interessa no entanto eu joguei este jogo durante muito tempo e eu adoro estas figuras e é esta vai de League of Legends ou então como eu costumava dizer uma V porque é literalmente um V e um I eu adoro este pop eu adoro a personagem ela é cheia de cor e ela basicamente tem estas coisas aqui na mão que ela carrega energia para dar basicamente socos com mais força eu adoro também aqui o detalhe do cabelo como eu estava a dizer muita cor neste pop o cabelo aqui rosa é mesmo espetacular tem aqui também os óculos que ela tem na cabeça com excelentes detalhes e a cor também está muito fixe este aqui na cara dela o V e o I está um detalhe também muito bom aqui o corte na pestana vocês têm aqui a seguir o detalhe na tal luva que eu vos estava a dizer tem aqui a luva do outro lado tem também aqui a armação dela ou a roupa dela não é bem uma armação este pop está mesmo cheio de detalhes e está mesmo muito fixe eu sei que nem muita gente gosta destes pops no entanto há alguns inscritores aqui no canal que eu já falei que eles disseram que adoravam também os pops e que faziam coleção e que andam à procura de todos é uma missão um pouco difícil no entanto nada que não se consiga fazer acho eu pelo valor certo e pelo tempo certo também eu gostava muito de os ter todos não sei se vou conseguir mas este aqui eu já consegui assegurar na coleção é um pop mesmo espetacular eu adoro e certamente é para manter na coleção durante muito muito tempo só mais aqui um relance dos pormenores que estão mesmo muito fixos eu adoro também aqui as cores na parte de baixo nos sapatos acho que está mesmo muito porreiro este pop oh e já me ia esquecendo esta vai ou vi ou como nós queremos chamar foi comprada na fantástica loja dos pops muito obrigado à loja eles reservaram-me este pop durante uma semana ou uma semana em qualquer coisa porque eu fui lá comprei alguns pops e por alguma razão escapou-me este pop e estava mesmo à minha frente portanto muito obrigado à loja vamos então passar aos últimos dois pops que eu tenho para este vídeo ora muito bem e então aqui estão os últimos dois pops deste vídeo este eu não vou também tirar da caixa e porquê? porque eu quero fazer um vídeo especial com estes vocês se lembram eu já tive aqui o outro o vermelho e preto sim este também é vermelho e preto mas é ao contrário deste que é da WonderCon que eu também já fiz vídeo e vocês podem ver mais uma vez aqui em cima se ainda não viram e eu quero fazer um vídeo especial para vos mostrar as principais diferenças e acabei de me lembrar e também já fiz um vídeo sobre este pop aqui com a ajuda da Funkaholic portanto onde é que eu comprei estes pops? este aqui agora na Europa é um exclusivo da Forbidden Planet e foi lá que eu comprei ainda custou um bocado e este aqui é um exclusivo da Disney Store e sempre foi exclusivo da Disney Store para a Europa e portanto é da Spring Convention de 2020 primeira convenção que tivemos este ano no entanto isto entrou na altura do Covid e este pop nunca chegou aqui a Portugal porque as lojas fecharam as lojas voltaram a abrir e pouco antes das lojas abrirem isto apareceu para venda na loja da Disney online e foi de lá que este menino veio portanto estes dois pops são então os últimos que eu tinha para vos mostrar hoje este aqui vocês já viram o outro também vocês já viram no entanto acho que é interessante nós vermos eles lado a lado e ver o que é que eles diferem da minha parte é tudo espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo espero que vocês tenham gostado também das novidades vão ver mais vídeos a vos mostrar em detalhe mais algumas destas coisas que eu não vos mostrei hoje que eu também espero que vocês gostem vão haver novidades também em breve que eu acho que vocês vão gostar de certeza é algo novo inovador nunca vi ninguém a fazer aliás não sei se vocês vão gostar mas eu acho que vou gostar de fazer portanto não se esqueçam aí embaixo de subscrever o canal deixar aquele like para apoiar o canal partilhar o vídeo com os vossos amigos e deixar um comentário a dizer qual destes popes aqui foi o vosso favorito ou qual deles é que vocês já têm na vossa educação ou querem até o próximo vídeo eu sou o Luís e este foi o Posse For You espero que vocês tenham um resto de boa semana e este foi o Posse For You